Forró Designer, uma nova pancada de forró Ana Carolina, como vou fazer desse jeito? Tô com uma dor no meu peito, só de pensar em você Você sabe amor, o quanto que eu te amo Juntos vivemos muitos anos, não quero te perder Estou sozinho amor, pra mim só brilha a lua Tô amanhecendo na lua, não consegui te esquecer Você partiu, aqui ficou diferente Machucando o amor da gente, que pra mim nunca morreu Eu tô sozinho no bar, peço pra voltar, meu amorzinho volta Quando você não virar, eu não te ver chegar, eu não fecho a porta Eu tô sozinho no bar, peço pra voltar, meu amorzinho volta Quando você não virar, eu não te ver chegar, eu não fecho a porta E essa que vai especialmente, a minha esposa Alô, Ana Carolina Ana Carolina, como vou fazer desse jeito? Tô com uma dor no meu peito, só de pensar em você Você sabe amor, o quanto que eu te amo Juntos vivemos muitos anos, não quero te perder Estou sozinho amor, pra mim só brilha a lua Tô amanhecendo na lua, não consegui te esquecer Você partiu, aqui ficou diferente Machucando o amor da gente, que pra mim nunca morreu Eu tô sozinho no bar, peço pra voltar, meu amorzinho volta Quando você não virar, eu não te ver chegar, eu não fecho a porta Eu tô sozinho no bar, peço pra voltar, meu amorzinho volta Quando você não virar, eu não te ver chegar, eu não fecho a porta Eu tô sozinho no bar, peço pra voltar, meu amorzinho volta Quando você não virar, eu não te ver chegar, eu não fecho a porta Acordei na madrugada, sentindo o perfume dela Aos poucos foi me desprezando Olhar perdido na janela Aô, paixão! E essa que eu quero oferecer especialmente Ao meu pai e à minha mãe Aô, meu zéio! Forró designer Uma nova pancada de forró Acordei na madrugada Sentindo o perfume dela Aos poucos foi me desprezando Olhar perdido na janela E trazendo lembrança Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntavam Onde anda você O leve som Chegou Alguém foi me levando Pra onde não sei Eu não quis perguntar Eu não quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei na madrugada Acordei na madrugada Acordei na madrugada Borró designer Uma nova pancada de forró Um leve som Chegou Alguém foi me levando Pra onde não sei Eu só não quis perguntar Eu não quis perguntar E deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei na madrugada 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 Sentindo o perfume dela Acordei na madrugada 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 Uma nova bandocada de forró E essa vai especialmente A dona moçada de Lagoa do Tocantins e região Alô, moçada De garrafa em garrafa Eu vou virando o copo A noite vai passando Um gole após o outro E essa saudade tá me judiando A saudade que machuca e fere o meu peito Que saudade dela Assim ela não volta Por Deus eu posso jurar Morro de amor por ela Garçom Pega essa cerveja agora Minha mulher foi embora Sente um pouco aqui comigo Garçom Se eu beber e ficar louco Tente me acalmar um pouco Não merece esse cartigo Garçom Pegou essa cerveja agora Minha mulher foi embora Sente um pouco aqui comigo Garçom Se eu beber e ficar louco Tente me acalmar um pouco Não merece esse cartigo Não merece esse cartigo Alô, paixão Um gole após o outro E essa saudade tá me judiando A saudade que machuca e fere o meu peito Que saudade dela Que saudade dela Assim ela não volta Sente um pouco aqui comigo Sente um pouco aqui comigo Garçom Se eu beber e ficar louco Tente me acalmar um pouco Tente me acalmar um pouco Não merece esse cartigo Forró designer Uma nova bancada de forró Do ano vitamins מו A Consulta Que Bhixão A Faicitam A Voz Dóquia A Faicitam A onda A Baicão A Faicitam A Baicão A Faicitam Há Na preocupação Você é o Pozião Tá complicado, dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Falar na madrugada, na cama vazião Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E distância se perde, dá junto a fé Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Esquevia na parede, ainda te amo amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Esquevia na parede, ainda te amo amor Tá complicado, dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Falar na madrugada, na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E distância se perde, dá junto a pé Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Esquevia na parede, ainda te amo amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de áudio, escrevia na parede ainda te amo amor Forró designer, uma nova pancada de forró Vaqueirinha do meu coração, bote pra mim, vamos botar o boi no chão Corre vaquejada pelo mundo inteiro, eu não aguento mais dormir e não sentir sujeiro Vaqueirinha do meu coração, bote pra mim, vamos botar o boi no chão Corre vaquejada pelo mundo inteiro, eu não aguento mais dormir e não sentir sujeiro Forró designer, uma nova pancada de forró Tudo começou há pouco tempo atrás, tava na vaquejada correndo boi e era demais Olhei na minha frente e vi uma morena, eu logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado, logo pensei comigo que era você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi e depois fazer amor sem contar como é que foi Vaqueirinha do meu coração, bote pra mim, vamos botar o boi no chão Corre vaquejada pelo mundo inteiro, eu não aguento mais dormir e não sentir sujeiro Vaqueirinha do meu coração, bote pra mim, vamos botar o boi no chão Corre vaquejada pelo mundo inteiro, eu não aguento mais dormir e não sentir sujeiro Forró designer, uma nova pancada de forró Tudo começou há pouco tempo atrás, tava na vaquejada correndo boi e era demais Olhei na minha frente e vi uma morena, eu logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado, logo pensei comigo que era você do meu lado A dupla mais perfeita pra derrubar boi e depois fazer amor sem contar como é que foi Vaqueirinha do meu coração, bote pra mim, vamos botar o boi no chão Corre vaquejada pelo mundo inteiro, eu não aguento mais dormir e não sentir sujeiro Vaqueirinha do meu coração, bote pra mim, vamos botar o boi no chão Corre vaquejada pelo mundo inteiro, eu não aguento mais dormir e não sentir sujeiro Vaqueirinha do meu coração, bote pra mim, vamos botar o boi no chão Corre vaquejada pelo mundo inteiro, eu não aguento mais dormir e não sentir sujeiro Forró designer Uma nova pancada de forró Forró designer Uma nova pancada de forró Eu convidei a mulherada pra dançar O rela, 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 buche Rela nos peitinhos dela O rela, dergo, suzo, na comadre, Gabriela Eu passo a noite inteira no forró agudado Eu convidei a mulherada pra dançar O rela, 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 buche Rela na bundinha dela O rela, dergo, suzo, na comadre, Gabriela Eu danço a noite inteira no forró agudado Minha vizinha começou a chegar E disse meu amigo, eu sou roda e fará Minha vizinha começou a chegar E disse meu amigo, eu sou roda e fará Eu convidei a mulherada pra dançar O rela, 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 buche Rela nos peitinhos dela O rela, dergo, suzo, na comadre, Gabriela Eu danço a noite inteira no forró agudado Eu convidei a mulherada pra dançar O rela, 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 buche Rela nos peitinhos dela O rela, dergo, suzo, na comadre, Gabriela Eu danço a noite inteira no forró agudado Nela Acertou, legal! Esse é o ministro dos teclados aí, ó É show, papai! E o contato do sucesso é 98434 39834 Eu convidei a mulherada pra dançar O rela, 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 buche Rela nos peitinhos dela O rela, dergo, suzo, na comadre, Gabriela Eu danço a noite inteira no forró agudado Eu convidei a mulherada pra dançar O rela, 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 buche Rela nos peitinhos dela O rela, dergo, suzo, na comadre, Gabriela Eu danço a noite inteira no forró agudado Nela Minha vizinha começou a chegar E disse meu amigo esse forró tem que parar Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bude Rela nos peitinhos dela O rela der gostoso na comadre Gabriela Eu danço a noite inteira no forró agudado Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bude Rela nos peitinhos dela O rela der gostoso na comadre Gabriela Eu danço a noite inteira no forró agudado NEL Forró Designer, uma nova bancada de forró Um abração pra negra e família com certeza Em breve tamo por aí, valeu? Alô meu parceiro, vou descindo os teclados daquele abraço, hein? Forró Designer, uma nova bancada de forró Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza, que beleza Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza, que beleza Mas é assim, tchururu, 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 tchururu E dá pra mim, tchururu, 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 tchururu Um abraço especial nossos patrocinadores Amigo tarde, prefeito de Monte do Carmo Larrão, nova opção Vamos olhar, ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijar Vamos olhar, ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijar Mulher assim, tchururu, 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 tchururu E dá pra mim, tchururu, 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 tchururu E a separação com o Roseli Alô, passado dos assentamentos e aquele abraço Se me perguntam onde eu posso lhe encontrar um dia Não responde, vira as contas Mulher assim, tchururu, tchururu, tchururu E dá pra mim, tchururu, tchururu, tchururu E é assim, tchururu, tchururu, tchururu Forró designer, uma nova bancada de forró E essa vai especialmente Forró designer, uma nova bancada de forró Galça branca pantaneira Vem trazer notícia dela Quando vejo a galça branca Lembro da minha donzela Numa tarde de setembro Olha que linda primavera Eu também vente de branca E entrei na mesma capela E a vai especialmente também A toda moçada lá de ponte alto Tudo toca assim Alô, senhoria Eu casei com a minha amada Meu Deus, que felicidade Na nossa lua de mel Fomos pra outra cidade Essa vida é enganosa Meu Deus, que realidade Ao passar uns longos anos Trouxe pra mim a verdade Mas especialmente também A toda moçada de todos os assentamentos Alô, menino Hoje estou vivendo o sol Na maestria de solidão Vem alguém e carregou A dona do meu coração Garça branca bateu asa Quando levantou do chão Vejo o seu vestido branco Fico roxo de paixão Alô, meu amigo, cumpadre você Eu casei com a minha amada Meu Deus, que felicidade Na nossa lua de mel Fomos pra outra cidade Essa vida é enganosa Meu Deus, que realidade Ao passar uns longos anos Trouxe pra mim a verdade E o contato do sucesso é no 8-4-34-38-34 Hoje estou vivendo o sol Na maestria de solidão Vem alguém e carregou A dona do meu coração Garça branca bateu asa Quando levanta do chão Vejo o seu vestido branco Fico roxo de paixão Alô, seu tião Alô, dona Rosane Bora balançar com o Forró Desire ao ver Forró Desire Uma nova pancada de Forró Forró Desire Eu vou deixar o seu vestido Eu vou deixar o sol Então chora por mim E cada gole de cerveja Vou lembrar você Bebida no curador de uma saudade Quem ama de verdade Não consegue esquecer Você foi embora e nem me disse adeus Levou a alegria do meu coração Meu amor sincero Você jogou fora E me deixou sozinho nessa solidão Meu amor sincero Você jogou fora E me deixou sozinho nessa solidão Eu vou deixar a solidão chorar por mim Em cada gole de cerveja Curador de uma saudade Quem ama de verdade Não consegue esquecer Você foi embora e nem me disse adeus Levou a alegria do meu coração Meu amor sincero Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Bebida no curador de uma saudade Quem ama de verdade Não consegue esquecer Eu vou deixar a solidão chorar por mim Em cada gole de cerveja E cada gole de cerveja eu vou lembrar você Eu vou deixar a solidão chorar por mim Eu vou deixar a solidão chorar por mim Eu vou deixar a solidão chorar por mim Uma saudade não consegue esquecer Música E essa vai, ó, também a toda galera Jovem da terceira idade Alô, meu parceiro Bibi Alô, seus aí, seu amado, hein, ó A galera pediu e ela tá de volta, hein Borró designer Uma nova pancada de borró A tristeza fez morada no meu peito A saudade ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora É somente pensar Não tenho o que cuidar das minhas roupas Não tem ninguém pra fazer minha comida Se bem que tudo isso eu tabugei Mas pra alegrar meu peito é só você Amor da minha vida Borró designer Uma nova pancada de borró Não tenho quem me abraça e quem me beija Não tem ninguém pra dormir ao meu lado Estou mesmo sofrendo neste mundo Estou sempre sozinho aqui sofrendo Sozinho abandonado Alô, meu irmão Raimund Alô, meu irmão Raimund Alô, meu irmão Raimund Alô, meu irmão Raimund Porro homelessness Uma nova pancada de borró Não tenho quem me abraça e quem me beija Não tem ninguém pra dormir ao meu lado Estou mesmo sofrendo neste mundo Estou sempre sozinho aqui sofrendo Sozinho amamonando E a galera pode tomar cachaça que aqui é porró design ao vivo Porró designer, uma nova pancada de porró Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria vira poeira no ar Daquia da embo pesado de salamocotó Dá só de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem porró, a press play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiado Sela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiado É que vidinha mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiado Sela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiado É que vidinha mais ou menos essa eu não troco por nada E a todos já queremos vai só balançando esse menino É forró design ao vivo Alô galera de Pindora, mas com certeza rochando Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria vira poeira no ar Daquia da emboi pesado de salamocotó Dá só de rosco colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira a gosto com batom Tem porró, a press play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiado Sela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiado É que vidinha mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiado Sela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiado É que vidinha mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiado Sela o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiado É que vidinha mais ou menos essa eu não troco por nada Alô, parceiro, tete de marco Com certeza vai que é de novo Acho meu patrão Chegou, chegou Usei do trezeiro Pode aumentar o sol Olha só que desmater Chegou, chegou Esse é o meu chatão Pode aumentar o sol Pra tocar nos paredão Alô, meu parceiro, Luziano Bora botar meu parceiro Me lixar pra quebrar assim Com o forró design, bora Esse negão que é a cara de safado Olha, peço no raparigueiro Olha o cara de rapariga Forró design E a seriguete rebola Remola sem parar Esse é o novo sangue É o novo som que vai tocar E a seriguete rebola Balança o popozão Esse é o Z do Fizeiro Bota pra tremer o chão A galera já tá ligada E nos carros de som Esse é o rei dos Fizeiro Eita que swing Bom, a galera já tá ligada No som da guitarrinha No tango, lengo Tem que é novo som que contagia Chegou, chegou Usei do Fizeiro Pode aumentar o som Olha só que desmater Chegou, chegou Esse é o meu chotão Pode aumentar o som É pra trocar nos paredão Alô meu parceiro E o rodo Júnior É, esse sim é moral Guaraê, ventos Em Guaraê E a seriguete rebola Remola sem parar Esse é o novo sangue É o novo som que vai tocar E a seriguete rebola Balança o popozão Esse é o Z do Fizeiro Bota pra tremer o chão A galera já tá ligada E nos carros de som Esse é o rei dos Fizeiro Eita que swing Bom, a galera já tá ligada No som da guitarrinha No tango, lengo Tem que é novo som que contagia Chegou, chegou Usei do Fizeiro Pode aumentar o som Olha só que desmater Chegou, chegou Esse é o meu chotão Pode aumentar o som É pra tocar nos paredons Chegou, chegou O Z do Fizeiro Pode aumentar o som Olha só que desmater Chegou, chegou Esse é o meu chotão Pode aumentar o som É pra tocar nos paredons Porró design Essa vai especialmente Meu parceiro Márcio lá do PJ Sempre patrocinando Porró design Alô meu padrão Criativo Pobre Zé É oito quatro Noventa e cinco Dezesseis Dezenove Você me amou Mas foi adolescente demais Você complicou A vida desse pobre rapaz Mas agora eu preciso Me acostumar Viver sem os seus carinhos Todo dia Sinto muito Sua família Não quis aceitar Você tem a mesma idade Da minha filha Estou indo embora Essa casa só você pode ficar E a nossa história Levarei na bagagem No lugar Estou indo embora Nessa casa Nessa casa só você pode ficar Você me amou Mas foi adolescente demais Você complicou Você complicou Você complicou A vida desse pobre rapaz Mas agora eu preciso Me acostumar Me acostumar Me acostumar Viver sem os seus carinhos Todo dia Sinto muito Sinto muito Nessa casa Nessa casa só você pode ficar Alô meu Brasil A toda nação corroseira Aqui vai um grande abraço A um grande radialista Totozinho De Laguna e Tocantins E a todos os radialistas Essa aqui é mais uma Do Corro Design Hoje eu tô daquele jeito Solidão no peito Barracato do tom Cachaça Hoje eu durmo na rua Sei que a culpa é sua Malvada Agora que eu virei A noite Só sei que ela está ligando Desculpe Não vou mais voltar Você vai me pagar Por me fazer chorar Se eu já perdi E já sofri Não quero mais Você me fez chorar Agora vai pagar Fica correndo atrás Hoje eu tô daquele jeito Solidão no peito Vou arrancar Vou arrancar Tudo com cachaça Hoje eu durmo na rua Sei que a culpa é sua Malvada Agora que eu virei Agora que eu virei A noite Só sei que ela está ligando Desculpe Não vou mais voltar Você vai me pagar Por me fazer chorar Se eu já perdi Se eu já perdi E já sofri Não quero mais Você me fez chorar Agora vai pagar Fica correndo atrás Se eu já perdi Se eu já perdi Se eu já perdi E já sofri Não quero mais Você me fez chorar Você me fez chorar Agora vai pagar Fica correndo atrás Aê menino Conheço o nosso solidão A louca do meu cantinho Um abração especial A toda galera ali de Goiânia A moçada de Brasília Toda nação corroseira Ei Eu estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa Com meu coração Sem você no meu caminho A rumo é solidão Ei Eu estou aqui Vou cantar nessa janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você no meu caminho Eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Que tô te amando Outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Envolvo seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu me acordar Mas quando eu me acordo Soledão me devora E quando eu me acordar Eu estou aqui Eu estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa Com meu coração Sem você no meu caminho A rumo é solidão Ei Eu estou aqui Vou cantar nessa janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Tem você no meu caminho Eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Que tô te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Envolvo seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu me acordo Soledão me devora Cadê minha estrela? O brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo? Tudo que eu preciso Cadê seu sorriso? Cadê meu amor? Minha vida Cadê você? Ai menina E essa que vai especialmente A minha esposa A lona Carolina Vamos arraxar no morro Morro até sai ali Tudo que faço O que eu não faço É por amor por você Mas o que eu Ninguém ama Duvido e pago pra ver Se eu sou louco É muito pouco Na frente dessa paixão Tenho de lado a saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela? O brilho encantado Meus sonhos dourados Vem logo acender Cadê o seu corpo? Tudo que eu preciso Cadê seu sorriso? Cadê seu sorriso? Cadê seu sorriso? Cadê seu sorriso? Cadê meu amor? Minha vida Cadê você? Porró designer Uma nova pancada De porró Tenho uma proposta Escute bem Vou te dizer Que tal eu e você morar junto? Eu sei O dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu Vai abençoar O nosso amor E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de solteiro Dormir de conchinha Só nós dois E o luxo a gente deixa pra depois E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de solteiro Dormir de conchinha Só nós dois E o luxo a gente deixa pra depois E essa aqui vai especialmente A toda galera do Piauí Alô Rogério Alô Gabriel Alô Fernandinho É-hé Um abraço O meu amigo Romário Fala Chaguinha É pra tocar nos paredão Borró Designer, uma nova bancada de borró Nenhuma proposta, escute bem, vou te dizer Que tal eu e você morar junto? Sei, o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha tá pronta, só falta amobiliar Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor E que tal se a gente juntar, nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal, dormir de conchinha só nós dois E o luxo a gente deixa pra depois Forró Designer, uma nova bancada de forró Alô meu parceiro Josinho Vai com fresa, Mato Grosso Não aguento mais A chuva que cai E não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui E a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual um temporal Briga de casal Acontece todo dia Vai tão boa atrás Vai se acostumar Pode até virar mania Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Forró Designer, uma nova bancada de forró Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual um temporal Briga de casais Acontece todo dia Mas não vou atrás Pode acostumar Pode até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um É três Não vou te lutar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Alô meu parceiro Mivaldo Lá da casa de show Jovem da terceira idade É a água Sem Muita festa Forró Forró designer Uma nova pancada De forró E essa eu quero oferecer A todos os promoters Do meu Brasil Leve esse show Pra sua cidade Forró designer Uma nova pancada De forró Eu te florei tanto Pra não ir Mesmo assim partiu E me deixou Sozinho eu fiquei Aqui chorando Parece até que tudo Acabou Mas se um dia Algo te fizer chorar E a saudade de um dia E de nós dois Você lembrar Volta eu estarei A te esperar Pois seu coração Palhaço Nunca deixou De te amar E se um dia Ela seita de mãos E só a sua espera Louco de amor Por ela Traz de volta O meu sorriso A saudade dos beijos Só me faz lembrar Eu e ela Como as flores E a primavera Você é o meu paraíso Se um dia Ela seita de mãos E só a sua espera Louco de amor Por ela Traz de volta O meu sorriso A saudade dos beijos Só me faz lembrar Eu e ela Como as flores E a primavera Você é o meu paraíso Alô, Grilo Aquele abraço Dallas Club Em Miracema Tocantins Forró designer Uma nova bancada De forró Eu te implorei tanto Pra não ir Mesmo assim Partiu e me deixou Sozinho eu fiquei Aqui chorando Parece até que Tudo acabou Mas se um dia Traz de volta De volta o meu sorriso A saudade dos beijos Só me faz lembrar Eu e ela Traz de volta O meu paraíso E se um dia E se um dia Ela aceita De volta E só a sua espera Louco de amor Por ela Traz de volta O meu sorriso A saudade dos beijos A saudade dos beijos Só me faz lembrar Eu e ela Como as flores E a primavera Você é o meu paraíso Forró designer Uma nova bancada De forró A saudade dos beijos 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 E aí 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 E aí